Vamos conversar com Tiago Rodrigo, palestrante, escritor e youtuber. Fale sobre sua palestra. Então, quando o André me convidou para falar no Innovation, um evento de tecnologia, de inovação, eu fiquei empolgado e eu pensei um pouquinho, falei com ele, mesmo que daqui um pouco tudo vire máquina, tudo vire software, tudo vire algoritmo, as nossas relações ainda se darão no campo do abraço, do beijo, do aperto de mão, porque gente precisa de gente, né? Nós, mesmo que tudo evolua muito, mesmo que tudo caminhe, como caminha já, numa velocidade incrível, tudo muda tão rápido, a forma como a gente emite informação na internet e recebe informação em todos os campos da vida, ainda nós precisamos de colo. Então, eu hoje na palestra Indesistíveis, eu falo sobre não desistir e que para não desistir, de todos os lugares que todo mundo está indo, está querendo chegar, de todos os topos da vida que todo mundo está querendo alcançar, eu acho que o caminho mais humilde e o mais inteligente para que a gente deva trilhar, para que a gente trilhe, é justamente o coração do outro, né? Ir na direção de alguém, servir como que uma rede que sustenta o outro, o sonho do outro, o projeto do outro, para que a gente chegue em lugares maiores, em lugares mais altos, é realmente uma coisa muito inteligente. Então, vale a máxima socrática sempre. Conhece-te a ti mesmo. Então, inteligência emocional, a partir de conhecer meus limites, minhas forças, minhas fraquezas, aí então, com a ajuda do outro, com o ombro do outro, servindo de próximo para o outro, nós chegamos juntos. Porque para eu chegar lá em cima, eu não preciso botar ninguém para baixo. Para eu chegar na frente, eu não preciso puxar ninguém para trás. Então, é possível que todos ganhem, que todos cheguem e que todos façam a vida ser um pouco mais leve, melhor, mais bem sucedida. Em outras palavras, teremos que acreditar mais na união entre as pessoas. Gente precisa de gente para ser gente. Ninguém é alguém sem um outro alguém. É isso que eu prego, é isso que eu tenho falado, é isso que eu tenho repetido incansavelmente, é isso que eu vou falar hoje aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho